e aí gente ó fazer um café para o príncipe para ver se ele pega um peixe hoje né só chorão né tem que pegar um pita um pacuzinho hoje em hoje tá ruim velho você tá doido o chinê pescou hoje como você tá falando isso hoje tá ruim a ideia pastor o cara já amanhece vai ser ruim hoje tá bom fazer café 11 horas da manhã 11 horas da manhã pastor levantou de madrugada para pescar já disse que ia perder um nós não nós acordamos aqui ó seis e meia Guilherme Guilherme nós acordamos cedo pastor cinco horas vamos fazer um café aqui e daqui a pouco criar para o rio né tu tá pegando uns piau aí uns que aparelho uns pagu é o que nós quer pegar hoje é pouco o café e o e o e o e a nova garrafa dos pedeiros Vamos lá, vamos lá, vamos lá é suco é café bom demais a gente disse que pegou tá puxando disse que ia pegar o primeiro peixe peixe mesmo vamos ver se é mesmo é mesmo agora é Guilherme olha só o tamanho do iguaçuzão pegue o pacu que você pode bater papo vai bater papo de iguaçu não isso é então eu vou pegar peixe mas que tu peguei pacu peguei piau peguei pacu peba hoje começou agora você tá cantando vitória da hora rapaz é bonitão esse pandizão já dá um cardo pra poder comer no almoço eu acho que é o colete que fez você pegar o peixe é verdade é verdade que a sonda pega pega peixe é então o colete deu certo deu sorte pra ele pegar mais aí gente nem viu já tá falando o que que é eu acho que é que é o peixe o peixe era o peixe era o peixe olha só ai perdi rapaz isso é uma coisa o pastor agora pegou na beiradinha piranha essa daqui é mais bonita do que lá é a piranha bonita pegar mais é de novo hoje a minha vaga tá puxando o outro mandinho de iguaçu será e a maior piauzão bruto a mordida que tomou dá uma olhada aí atrás aí eita lá cara vira aí para mim ver o pessoal é o tamanho da mordida gente rapaz são dourado o cara pegou um saiuá velho aí dá para fazer no almoço né pelo menos o saiuá dá para você comer sossegado né dá aí o pacu que você comeu está devendo pra mim não é é que ele é pai a gente não tá agora desatolou mesmo em até que enfim é pegar mais aí o jacarezão tá aí dentro cambada escondidinho o bicho é veiaco está aí dentro aí ó o primeiro peixe do dia né rafael no milho tá piaçu e bonito pega um passaguai aí ó bonita hein a garota que não só pega peixe de qualidade meu filho aqui ó ó o piaçu aí aí sim ó ó agora sim senti firmeiro só de qualidade rapaz agora sim rapaz aguenta Guilherme não pode deixar ai beleza não só do soquinho mesmo fica só aqui ó ai depois que nem que você falou me dá uma cuisadinha depois juntou pegar mais né aí valeu a pena pegar mais é e aí e aí perdeu já acabar ruim de serviço puxou e forte nas duas varas carduma pra jogar que quer pegar segura não é frouxa não, aí você vai ver se é outro piauçu é, piauçu vinha olha pra isso aí da cara piauzão piau três pintas na gata hein Rafael então, você tem que segurar a vara bonito piau top demais aí, olha o troféuzão peguei piauçu você pode comparar piauçu com piau três pintas a quantidade não, tô falando a quantidade se fosse na greve eu ficava quieto mas aqui aqui não ah tá é, Lerme, dessa vez não esse peixe aí eu quero pegar piauçu soltar, manda agora tria piauzinho o pescador de piauzinho três pintas com esse poção top aqui e o rei da fisgada ali perdeu um piau agora agora não sabe que piau que é mas nunca vi um cara conseguir errar tanta fisgada aqui nesse homem olha o outro olha que bruto 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 aí, né Lerme é verdade toda hora cai piranha não, é piauçu é mesmo pia para, né? não, é piauçu pia para piauçu é? fala que o Guilherme pegou fala que o Guilherme pegou olha isso fala Guilherme, eu peguei tá com vergonha? não, não o Guilherme aprendeu mesmo, hein? outro piauçu show ninho mesmo, hein? você tá doida? ele é maior olha aí, ó o Guilherme aprendeu pegar o piauçu esse aqui é bem maior esse aqui é bem maior que aquele outro olha olha aí, para que você pegou não, agora eu peguei mais um, gente agora acertar o cardume e só tá pegando um cantinho ali, ó aqui no meio nem relo aqui, ó aí pegar mais